Fases do tratamento da ortodontia convencional, tudo separado, alinhamento, nivelamento, aquela sequênciazinha, aí depois você faz a mecânica, anterior e posterior, aí depois você faz fechamento de espaço, aí depois você finaliza. Aí eles falavam que isso aqui demorava muito tempo. Quando você faz autoligável, você faz alinhamento e nivelamento e a mecânica tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles falam que você faz, por exemplo, vamos supor, se o seu paciente for um classe 2, você colocou ali o primeiro fio, 14 de naitai, superior e inferior, eles falam que você já pode começar com o elástico de classe 2 imediatamente, naquele fio fininho daquele jeito. Eu já fiz isso, mas eu não gostei dos efeitos colaterais, porque a biomecânica não vai mudar nunca. Você põe uma força vestibular aqui no molar, ele vem para a mesial e ele gira para fora. Claro que depois, com a evolução dos arcos, ele vai corrigir e vai. Então, na verdade, aqui no consultório eu tenho feito assim, eu não uso esses elásticos tão precoces assim. Então eu acabo usando a ortodontia autoligável, mas seguindo mais ou menos essa sequência, sabe? Para evitar efeito colateral. Mais seguro, né? Ah, eu acho. E outra coisa, a gente domina, né? Então eu já estou conversado com o lado. E outra coisa, a gente om şekilde de ligger. Eu vou deixar. Eu vou deixar lá e vem para mim. Eu vou deixar. E uma coisa, eu vou deixar. E outra coisa, ó, eu vou deixar. E aí, eu vou deixar.